Eita! Nossa Senhora! Joga demais! Esse cara, se não for seleção, não sei o que vier. Olha o outro! Olha o outro! Vamos! Que golaço! Que golaço! Que golaço! O homem! O homem! Joga muita bola! Que assistência! Que jogador de seleção brasileira! Vamos, Júnior! O Júnior Santos vai fazer mais um! O Júnior Santos vai fazer mais um! O Júnior Santos vai fazer mais um! Boa! 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 Boa!